Fala meu time, olha o Vumbora aqui, o Vumbora de hoje é especial, viu? Pra geração que foi adolescente em 2010, afinal, quem tá no palco é sai de bomba, papai! Já tô com o meu amigo Júnior aqui, continua o sai de bomba hoje. Show de Vumbora! Tá passando bem legal, bem divertido. Show bar diferenciado, né, pai? Show de bola! É o melhor que tem aqui em Rio Verino. Adoro, acho top, incrível. Tá mais animada, a gente tava em outro bar, tava meio devagar. Viu pro melhor bar. Não, vamo pra cá, porque tá animado. Não, tá muito bom, tá bem estiloso, tá bom pra caramba. Minha parceira já tá aqui na fila do bar, porque tem que tomar uma cervejinha, né? Com certeza, tem que beber, né? Como é esse swing aí, pai? Ah, o swing da Bahia é gostoso, pai. Você tem cara que mete dança, procede. Um pouco, um pouco. Então mostra pra gente aí, vai. Eu vim falar com minha amiga Ellen aqui, porque ela tava metendo dança. Não, metendo dança não, tentando se não acusar. Agora tá só no começo, eu quero saber se mais tarde, Douglas vai tá metendo dança. Assim espera, assim espera. A gente que é da geração, adolescência, que eu saio de bamba, vem pro show de ser diferenciado. Sempre, sempre. Nem melhor, nem pior. Apenas diferente. E ali atrás da câmera tem minha amiga turista, que tá com vergonha de aparecer. Você que trouxe ela. Venho conhecer junto comigo. Eu sou turista, eu sou de soledade. Então ó, pouca conversa e metadança aí, vai. Eu achava que você era baiana com esse swing aí. É porque eu sou nativa de capareca. Já é de casa já. Só quero saber se meu DJ mete dança também. Mete dança também. Cadê? Quero ver, quero ver. Rapaz, é impossível ficar parado que eu saio de bamba, diga aí. A seletiva de tapareca sabe meter dança. Não, não é assim. Um, dois, três e... 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 Hoje aqui com o meu parceiro Abraão, porque o showbá é essa resenha, mas também é um ambiente pra tocar uma ideia, conversar de bota. Com certeza, tomar uma gelada, curtir o saio de bamba, mais tarde nata do samba aqui, coisa fina. E hoje vai acompanhar o parceiro aqui, na cervejinha? Sempre. Me arrasta, a gente vai aí, até mais tarde, tomar uma, toca, curte, resenha. Música é trabalho, é diversão. E aí? Eu vi que você gostou, meteu dança. A galera vai acompanhar um pouquinho aí do que foi aqui. E toda quinta-feira aqui no showbá, nossos ensaios tá show de bola. Aí a gente vai se prolongar, o verão vai chegar e aí a gente vai. A quinta-feira do TBT, sai de bamba e nata do samba. Se Murilo chamou, vambora papai, vambora, vambora. É original. Música é o original. Música é o original. Música é o original.